Olha ali, enquanto o Bispo da Diocese de Caxias também faz a benção de cada veículo que está sendo entregue aqui para a população de Caxias Olha aí, o prefeito vai adentrar ali mais o ônibus escolar também Dois ônibus escolares que estão sendo entregues aqui, olha só, para a Secretaria de Educação Aqui é a equipe da Secretaria de Educação, todos ali juntamente com o prefeito